Especiais que tinham contido na bênção E começaram a se afastar E a esquecer de Deus A gente pergunta aqui aos irmãos Os anciões, as irmãs antigas Nossa irmã Josiane, eu passo com consideração Aleluia E perguntar pra ela e ela dizer para a igreja Como era o tempo de antigamente E o tempo de hoje Glória a Deus, aleluia Havia mais dificuldade Havia mais problema Mas não deixava de ter Farinha, azeite e vinho Ai hoje eu tenho tudo na mão Mas está me faltando ingrediente Glória a Deus, aleluia E é tudo cheio de razão Cheio de autoridade Aleluia Se tu não fizer eu não vou Se tu não der eu não tô Eu não canto, eu não sento, eu não falo Aleluia Não vou mais sentado Não vou mais sentado Continuo Ele tem que sentado Naquele lugar ali Se não sentado naquela cadeira ali Eu não vou mais não Tem que ir no salão Passar a prancha Eu não vou chegar na igreja Antigamente não existia nem isso Mas tem azeite Tem a farinha Ele tem que ouvir Glória a Deus Glória Glória Crente que é crente Não é chamado Para estar em alto dó Jesus que foi filho de Deus Não foi em alto dó Sofreu Parou preço Se humilhou Aleluia Aí a gente se acha no direito De querer ser melhor Glória 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 Aleluia Deus a restituir Viu hoje aqui Aleluia Aleluia Aí primeiro você vai consertar o perdendo Aleluia 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 Quando a gente vai comprar um novo dentro de casa Que está velho A gente pega o que está velho Quer para jogar fora Ou dá Porque o novo vai ocupar Então se você O que é restituição É dar de volta Mas eu vou dar de volta Deus vai dar de volta Uma coisa Que está sendo ocupada Por aquilo que não agrada a ele Aleluia Aí hoje Você vai tirar isto Para Deus lhe restituir Aleluia 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 Glória a Deus O carnalho vai me chamar para pregar aqui Aleluia 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 Deus Aleluia É assim ou não é Deus Ai Deus E assim Peraí Que eu vou visitar a terra do povo Aleluia Aleluia E você vê a plantação hoje à noite verdinha. E quando ele começa a trabalhar de noite, pela manhã, não tem nada. Mas Deus tem exército de gafanhoto para crente dele. E o crente esquece dele, para ele não deixa o gafanhoto chegar lá dentro. Ah, mas as folhas caíram, o gafanhoto comeu as olhas. Tem nada não, está tudo bem. Só comer a folha, mas ainda existe o galho, o caule, e existe a raia. E a gente diz, tem nada não, Deus nem tem nada não. Vamos mandar a lojusta. Glória a Deus, aleluia. Aí a lojusta vai e como está os caules? Ele se levanta e vê, nem tem folha e nem tem caule. Mas ainda tem raiz, mas ainda tem um jeito. Aí nem se preocupa, não é assim? A gente se acomoda com a situação. Deus está falando e a gente está procurando um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Um negocinho aqui. Não está entendendo que Deus está nos chamando, nos alertando. Ei, desperta. Glória a Deus. Ei, eu estou matando na tua porta. Acorda. Glória a Deus. Glória a Deus. E o fogão vem e destrói quem? A raiz. Mas não tem nada não. Destruiu a folha, destruiu o caule, destruiu a raiz. Não tem nada não. A gente compra a semente, semente das boas e pronto. E vai crescer tudo de novo. E está tudo em ordem. E vai adiante. Como? Deus não manda mais a chuva. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oi, irmã Junaí. É uma palavra de... É, sim. Você vai chegar lá. Glória. Coisa boa, Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E acho que eles começaram a trabalhar, a trabalhar. E pegaram a semente, vamos comprar a semente boa, a semente chique, para colocar para crescer. Que nada. Não tinha mais chuva. Aleluia. O terreno estava morto já, não estava sem vida. Nem a chuva temporão, nem a serão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus levanta, Joel. Vai lá, Joel. Fala para os anciões. Me diga aí, se o tempo de antigamente era igual ao tempo de hoje. Diz para os filhos, como era o tempo de antigamente, e como é hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus levanta, Joel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí Deus começa a dizer assim, ó, Ébrio, desperta, Ébrio. Aleluia. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Desperta, dorme. Você não está vendo o que está acontecendo? Anai, eu derraio. Aleluia. As coisas estão à frente do teu nariz e tu acha que nada está acontecendo? Aleluia. 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 Que tudo é normal? Aleluia. Deu. E as coisas estão cada vez piores. Aleluia. 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 E nós, como grete, estamos como adonecido? Parece que não está acontecendo nada. Aleluia. 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 Cada dia que se passa Está aí um gafanhoto, alogusto Ou um pulgão acabando com tudo E cadê os crentes, irmão? Cadê o povo de Deus? A Jesuí desperta, ébrios Desperta Eu quero restituir Mas primeiro Eu quero despertar Estamos tão acomodados, irmão Que dentro da nossa casa Não se tem mais altar de Deus É uma altar da contenda É uma altar da fofoca É uma altar da novela É uma altar de filmes De tanta coisa É uma altar do Facebook Do WhatsApp E o de Deus está longe Ai, Jesus, olha, irmão Grande E Jesus queria o culto pela manhã E a tardinha Mas pra que orar? Se está tudo bem Aleluia Pra que buscar? Se quando eu chego na minha casa Os armários estão cheios Porque eu vou orar Porque eu vou orar Se todo mundo Eu vou com uma roupa diferente Ai, Jesus Eu vou orar E o Senhor Chama Joel E diz assim Joel Anuncia ao meu povo A situação Gloradinho Amor Chamos anciãos Chamos lindres O dia inteiro Os salvadores A menina disse Que não Adão Ficamos envergonhados Com a ceifeira Quando ia ceifar Porque a lavoura Ela não servia mais Glória a Deus Glória a Deus Quantas vezes estamos semeando E não estamos dando fruto Quantas vezes estamos indo Para o culto Para o ensaio Para a igreja Estamos aqui Ai, Jesus grande Glória a Deus Mas está faltando um fruto Glória a Deus Quantas vezes passamos duas horas Sentado neste banco Mas tem resultado Glória a Deus Mas Jesus quer restituir Para ter resultado Glória a Deus Para que você entre por essas portas E saia por essas portas Sabendo que Deus é Senhor Na sua vida Glória a Deus Sabendo que se Ele o fizer Ele é Se Ele não fizer Ele é Se Ele achou Você vai na glória Se Ele não achou Você vai na glória Está na raiva A semeada É raiva Está na raiva Se está faltando Você na glória Aleluia Aleluia Ai, Jesus grande Ai, irmã Eu estou sentindo a alegria Do céu aqui Não se preocupe com o araimão Eu vou terminar antes E nem a noite Mas você só sai daqui Ouvir aquilo que Deus te para de dizer Aleluia As irmãs nem queiram saber O que eu passei Para estar aqui Parece que eu tomei cálcio de fé E o que foi com o outro, irmã Jonaia? Nada O negócio é com ele e ele Olha lá, irmã O inferno é errado Olha, Jesus Olha, João É o início assim Tocai a buzina aonde? Aonde? Diga de novo Tocai a buzina aonde? Sabe o que ele está dizendo? Tocai a buzina dentro de casa Se eu era o povo de Judá Era o povo de Israel Tocai a buzina aonde? Tocai a buzina lá na minha casa Lá na sua casa Não, mas eu vou tocar a buzina lá na casa de Moberto Aí eu passo o tempo todo E eu tocando a buzina na casa de Moberto E a minha casa? Eita, Jesus Aleluia Tocai a buzina primeiro em mim Olha aí dentro de você Como é que está você? Como é que está a sua casa Para Deus ir restituir? Não precisa você abrir a boca Pense direitinho um pouquinho Veja assim Faça uma retrospectiva dentro de você E veja como é que está a cião Para Deus habitar Como é que está a cião Para Deus habitar? Tocai a buzina aonde? Vencião Vencião em mim Dentro da minha casa A gente só quer ver o defeito do irmão A gente só quer apontar O problema na casa do vizinho A gente só quer ver o pecado do outro A gente só quer dizer que aquele irmão é isso aqui no outro Vamos olhar para mim Vamos olhar para mim Vamos olhar para mim Jesus vai restituir Jesus vai restituir Glória a Deus Aleluia Tocai a buzina aí senhor Em alta voz No monte da minha santidade Perturbe-se os moradores Da terra Porque é o dia do senhor Vem e ele está Perto Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Se Jesus chegasse hoje Agora Glória a Deus Como é que está a cião Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Mas irmã Junaira Eu vou pensar ainda em me ajeitar Eu vou ter que ajeitar alguma coisa aí Mas se Jesus chegar agora Glória a Deus Que não termine nesse curto E Jesus chegue Glória a Deus Como é que está a cião Vamos começar a tocar a buzina Não é irmão Rondiné E nós Glória a Deus Aí o senhor diz assim para Joel Olha Joel Começa a chamar o povo Começa a chamar o povo Os anciãos Os filhos As filhas As noivas As noivas que estão casadas Para o casamento Se estão em lua de mel Para a lua de mel Traz as noivas Traz os noivos Tira os noivos Das recâmara As filhas Os filhos Os anciãos Os magistrados Os líderes Os pastores Chamam todos Para congregar Para se santificar Para xixuar E diz mais assim Não rasgue O cu Asveste Rasgue O coração Vista-se de pão de saco Irmão pão de saco É uma estopa Você vestir ele Durante o dia Ainda dá Mas de noite Você não consegue dormir Sabe o que é isso? Quando você está dormindo Que alguém te chama Você acorda do nada É só o que Jesus está dizendo Amém? Mas não Mas não Tem gente que é assim Não perdi o sono Eu vou assistir televisão Eu vou batizar Ei, Jesus está te chamando Aleluia Eu vou te vestir Aleluia Pão de saco Porque pão de saco De noite Fere, machuca Penica Comixa É comixando É dando sono E você clamando De madrugada É o frio da pele E você gemendo Só assim Deus vai te restituir Mas sem este processo Me perdoe, irmão Ilma Não tem restituir Aleluia Meu Deus Obrigado Glória a Deus E agora ele chama todos Ele diz assim Venham Se congreguem Se jinjum Se unirem diante dele Então todo o povo agora se reúne Todo o povo agora se junta Se congrega Começa a jinjumar Começa a orar Começa a buscar Aí agora a história muda Aleluia Aleluia Agora a história muda, irmã Leida Depois de todo o choro Depois de toda a humilhação Aleluia Hoje ninguém jinjuma Tem um dia No mês Que é um jinjum Em todas as congregações não tem Mas em algumas congregações do setor tem Conta-se As pessoas que estão lá jinjumando Conta-se Mas elas querem restituição Ou não querem Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus No circo de oração pela manhã Eu não falo nem tanto do jinjum Que é o dia todo Mas conta as pessoas que deu Não conta Essa semana eu sinto oração da Martina Então parece que deu três, quatro Foi isso? Três pessoas Três pessoas Mas eu quero restituição Como? Se está distante de Deus Você está entendendo? Deus quer restituir Agora você tem que E quando todo o povo começa a aclamar A história muda Aí Deus diz assim Vós filhas de sião Vós e jaios e alegravos do Senhor Vosso Deus Porque eles o darão ensinador de justiça E fará descer a chuva Tem pó Porque fazia muito tempo que não chovia Glória a Deus Você não podia mais semear Porque não tinha chuva E a chuva temporã É aquela chuva forte Que ela vem mesmo para molhar a terra Ela é forte Mas depois do choro Depois da humilhação Depois do pano de saco Depois de tudo aqui Depois de ter lembrado de Deus A chuva Não vai ser empecilho De você prosseguir Aleluia Porque essa chuva temporária Ela vem forte Com o vento muito forte Com tempestade E só aguenta essa chuva Quem passou pelo processo Do de junho oração Aleluia Se não passou pelo processo Do de junho oração Deus já está restituindo E ele restitui primeiro com o que? Com a chuva forte Lá vem a chuva Lá vem o vento A tempestade é grande Eita Parece que eu vou morrer Nessa tempestade Vai não A tempestade é Deus restituindo Deus voltando E por que é assim? Porque as coisas de Deus Não é como você pensa Não é como eu Vem a tempestade E vem o vento Ai, parece que eu vou me acabar Nessa tempestade Faz nada Tu orou Tu genjuou Tu se consagrou Tu vestiu a roupa de pano de saco Tu rapitado Tu vai estar firme E quando ai você pensa Que está tudo acabado Está tudo entre agora Eu morei Eu xixuei Parece que ficou pior Está tudo acabado Está nada Jesus manda A chuva seróide O que é a chuva seróide? É aquele que quando você pensa Que nada tem jeito Ai Jesus chega com o jeito Aleluia Jesus chega com a solução Aleluia Aleluia Ai diz assim Restituímos Os ângulos que foram consumidos pelo que? Pelo gafio Aquilo que foi acabado Aquilo que foi perdido Aleluia Foi para tu reconhecer Deus Aleluia Para tu voltar para Deus E como tu tens voltado para Deus de coração Aleluia Aleluia Convertei-nos ao Senhor De coração Aleluia Ele vai começar a restituir Aleluia Você que está aqui nesta noite Não precisa dizer a mim Comece a dizer ao Senhor No seu coração Senhor eu quero voltar agora Aleluia Aleluia Senhor eu quero dedicar a minha vida a ti Aleluia Eu não quero te esquecer Nas horas de bonância Da minha vida E Jesus vai começar a restituir Jesus vai estar restituindo a vida de alguém aqui nesta noite Sabe por quê? Porque a partir do momento que tu ouviu esta palavra Tu disseste no teu coração Eu preciso ser mais crento Eu preciso me consertar Deus ouviu nesta noite o teu coração E ele vai lá na tua casa